Os corpos dos quatro policiais mortos no acidente da BR-364 em Cachoeira Alta, no sudoeste de Goiás, chegaram à Goiânia no começo da manhã de quinta-feira. Parte da avenida T10, no setor Bueno, foi interditada e o trânsito foi desviado próximo da funerária onde os corpos eram preparados. Os colegas de farda estiveram na funerária para acompanhar de perto o último adeus aos policiais do Comando de Operações de Divisa. Equipes de vários batalhões da Polícia Militar acompanharam o cortejo, que percorreu as principais ruas de Goiânia. Os corpos foram levados em quatro caminhões dos bombeiros. Teve também cortejo em Anápolis. As viaturas deixaram a funerária no final da manhã. O cortejo fúnebre começou na Rua 90, no setor sul, aqui em Goiânia. As equipes aguardavam para seguir o comboio até a Academia da Polícia Militar, no setor leste universitário. O governador, Ronaldo Caiado, decretou o luto de três dias em Goiás. Uma homenagem aos policiais mortos. Caiado compareceu no velório. Sem dúvida, é um momento extremamente triste para todos nós. Ontem à noite, eu recebi a informação do falecimento dos quatro policiais nossos. Três faleceram na hora e um não suportou o ferimento. Realmente é um momento que faz com que a gente passe a refletir cada vez mais o quanto a nossa tropa se expõe. Os quatro policiais do CODE estavam a trabalho quando o acidente aconteceu na BR-364, em Cachoeira Alta, a 360 quilômetros de Goiânia. A viatura bateu em um caminhão carregado de milho. Dos quatro ocupantes da caminhonete, três morreram na hora. E um policial chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As vítimas são o subtenente Gleidson Rosalem Abid, o primeiro sargento Lusiano José Ribeiro Júnior, o terceiro sargento Anderson Kimberley Dourado, de Queiroz, e o cabo Diego Silva de Freitas. De acordo com a Polícia Militar, o subtenente Gleidson Rosalem Abid ingressou em 2012 na PM. Já o sargento Lusiano José Ribeiro Júnior entrou em 2008. O sargento Anderson Kimberley Dourado, de Queiroz, era da turma de 2022. E o cabo Diego Silva de Freitas ingressou em 2016. Os policiais foram enterrados no final da tarde desta quinta-feira. O subtenente Gleidson foi enterrado em Anápolis. O sargento Ribeiro em Turvânia. O cabo Freitas, no Gama, em Brasília. E o sargento Dourado, em Goiânia. Os pais do sargento Dourado vieram da Bahia e chegaram em Goiânia na tarde desta quinta-feira. O corpo dele foi enterrado nesse cemitério, às margens da GO-020. O motorista do caminhão, que também ficou ferido, foi encaminhado para o hospital com ferimentos leves. Ele foi ouvido, fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Agora, a Polícia Técnico-Científica vai fazer uma perícia no local do acidente, para tentar entender como tudo aconteceu. Só depois, um laudo vai apontar como, de fato, o acidente acabou acontecendo. Esse laudo deve ser concluído em 15 dias. O sargento Ribeiro era casado e deixa esposa e um filho. O subtenente Gleidson deixa a companheira e um filho de apenas seis meses. O cabo Freitas não era casado e morava com os pais. O terceiro sargento Dourado deixa mulher e um filho. As investigações já começaram no dia de ontem. Logo após tomar conhecimento dos fatos, eu já me dirigi ao local, juntamente com os agentes de polícia. E lá a gente encontrou uma força-tarefa extremamente importante para esse caso, que foi uma união dos forços entre a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Juntamente com a equipe de perícia, que rapidamente chegou no local. Dessa forma, já conseguimos fazer o local de crime. A perícia já foi realizada. Todo o trabalho que tinha que ser feito no local de crime já foi realizado. E agora a gente faz trabalhos aí, buscando eventuais testemunhas que possam ter presenciado os fatos. Câmeras de segurança que tenham visualizado como o fato realmente ocorreu. E as notícias ainda que têm que ser realizadas. Câmeras de segurança